Fala aí pessoal de boa jv game trazendo mais um vídeo galera bom família hoje estou aqui eu vou abrir vou abrir vou deixar ele aqui para livre para os caras entrar aqui mano é que eu tava mexendo é que eu tava mexendo comando eu coloquei o embrenha mas parada tudo ficou maneira para por e aí em é que eu fai a deita Beim Ainda mais fica rolando até que dia. Tomou na jabiraca. Toma na cara. 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 Vou deixar até o comando aberto aqui galera. Podia ir dentro e tal. Toma na cara. Não, 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 não. O que é isso? Ah, pensei que ele tinha morrido, velho, não morreu, que mentira Ah, Matheus, BR, DF, Nubo, Nubo é o seu, Matheus Vem aqui que eu vou te mostrar o que é Nubitão hoje, vou atrás dele agora Vem aqui pra praia aqui, velho Ah, o Matheus, BR, DF, chama de Nubo e Passivo, olha lá, fica no Passivo Olha lá, ele mandou até pedido de amigo, velho O cara chamou de Nubo e Passivo e mandou pedido de amigo, velho Dá bem que eu tô gravando isso, velho, na moral Dá bem que eu tô gravando isso Cês são privado, caralho, mano, vem aqui na sessão normal Ele mandou pra mim, cês são privado Cês são privado, não Vem aqui normal, filho Não vão Eu vou gravar da mesma coisa Não é, tô aqui, só tá eu e ele aqui Saiu da sessão, eu acho Não, não vou fazer mata-mata não Dá até o chão, eu vou matar mata Não, não vou fazer mata Vamos lá. Vamos lá. Oi? Você conheceu meu canal? Você conheceu meu canal por qual vídeo? Você conheceu meu canal? Você conheceu meu canal? Meu mod não tá funcionando no online, mano. Meu mod não tá funcionando no online mais não. Por que? Não sei, velho. Não tá funcionando sempre que eu coloco. Já testei vários mods e todos não dá, velho. Tchau. 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 Tchau.